Você é... Ai, que tudo isso aqui é demais. Desculpa, Ki. Eu nunca tive que... Ah, querido! Eka. Você tá bem? Tô. Desculpa, Ki. Você não é o que eu esperava. Você nunca trabalhou com alguém que não é da realeza? Não. Não quer que uma plebeia esbarre em você? Não! Tinha quantos alunos na sua escola antiga? Ah, um. Eu também fui educada em casa, até eu vir pra cá. Então, sabe, não se preocupa, você vai se acostumar. Quer um abraço? É, eu não sou de ficar abraçando. Eu sei exatamente o que pode te ajudar. Ah, eu fiz isso amanhã. Não deixem os recipientes esfriarem, por favor. Fabulosos cupcakes de plumas de flamingo. Plumas de flamingo? Não se preocupa, eles não mordem. Não como os biscoitos de gengibre que eu fiz na primavera. Não vou mais usar aquele livro de receitas. Experimenta. São mesmo fabulosos. Apenas um. Se não, pode ter algum efeito. Agora? Pronta pra fazer a tarefa? Por que você é tão legal? Se consegue mais com açúcar do que com sal. Vai.